Foi realizada neste sábado 3 de agosto a convenção do partido Solidariedade que oficializou a candidatura de Eduardo Gaia a prefeito de Brasília de Minas. Eduardo Gaia tem 54 anos e tenta pela primeira vez chegar ao cargo de chefe do executivo municipal. Ao meu lado, o candidato fala alguma das suas propostas para o município. A nossa chapa, a nossa coligação é renovação com credibilidade. Nós vamos mudar a maneira de governar e vamos ter a credibilidade do povo pelo nosso trabalho desenvolvido na gestão escolar. Na chapa, Eduardo terá Isa Paula como candidata à vice-prefeita. Vocês podem acreditar, porque o Eduardo Gaia falou que transformava uma escola e transformou. Sem dinheiro. Vocês imaginam com um orçamento de quase 198 milhões. É muito dinheiro. Nós estamos com o povo. Por isso que nós acreditamos.